Agora a gente vai conversar com o coordenador do curso de engenharia de software, o professor Fernando. Conversar também com o Ralf, que coordena o curso de fotografia, o curso de jornalismo e também o novo curso, que é o curso de... Produção, audiovisual e comunicação, Afonso. Muito bem, ele é tão novo que a gente não decorou ainda o nome dele. Nesse horário também os nossos alunos já começaram a sair, alguns já terminaram, já concluíram a prova. Então é um momento que alguns já começam a ir para casa, já concluíram o seu trabalho. E também é uma parte para todos nós que trabalhamos nesse vestibular, uma sensação de dever cumprido em relação a isso. O professor Fernando coordena um curso que não é mais novo, mas ele é novo no cenário dos cursos de engenharia do nosso país. Fernando, e muitos, muito mais até do que a expectativa que tínhamos de alunos, tem procurado o curso de engenharia de software. O que faz o engenheiro de software, professor? Bom, o engenheiro de software tem a missão de fazer o projeto e o desenvolvimento. Então ele pode atuar tanto no backstage ali, na questão do projeto, de toda a definição de quais são as tecnologias que vão ser utilizadas para aquele projeto. Definição de quais linguagens de programação. Então cada demanda tem uma especificidade. Então existe um conjunto de tecnologias que vão atender aquela demanda, que se forem selecionados de forma incorreta, vão acabar não contribuindo para o sucesso do projeto. Professor, esse mundo tecnológico chegou tão rápido, e que a demanda das empresas ficou muito grande e ficou emergencial em relação a esse profissional. Então hoje ainda há esse déficit de profissionais no mercado para atender a essas necessidades? Mais do que nunca. E cada dia cresce exponencialmente essa demanda por profissionais da área de tecnologia de informação. Tem profissionais que já são formados, professor, e que em outras áreas até, e que procuram o curso de engenharia de software hoje? Sim, tem vários. Então pessoas que estão atuando, já são, tem área de formação diferente da área de tecnologia de informação, estão procurando a área de tecnologia de informação, porque é um caminho, é uma profissão que tem uma área de atuação enorme e um número de oportunidades absurdamente grande. Então a gente tem um déficit hoje no Brasil de mais de 260 mil profissionais. E as instituições de ensino não formam nem 30% dessa demanda. O que precisa, né? E essa demanda cresce a cada dia também, né? O senhor Fernando trabalhou aí na pandemia junto com todos aí para atender a, não só os alunos dele, mas os alunos de todos os cursos de graduação. E a gente pode dizer, professor, que nesses meses aí em que ficamos de forma inédita trabalhando em casa e trabalhando pelas plataformas, que ficou também muito evidente aí a atuação desse profissional que está no backstage, às vezes, aquele que cria e que trabalha com as plataformas, aquele que produz a nova ferramenta, né? Isso tem favorecido também o curso de engenharia de alguma forma? Então, claro, essa, na verdade, criou-se uma demanda nova, né? Até pouco tempo, quem não tinha muita afinidade com a tecnologia, nesse momento de pandemia, se obrigou a fazer uso da tecnologia para desenvolver suas atividades cotidianas, né? Então, muito se difundiu a tecnologia para aqueles que não eram adeptos, né? E isso aumentou ainda mais a demanda por profissionais, por criação de novas soluções, né? Para que as pessoas consigam estudar, consigam fazer suas movimentações financeiras, que elas tenham condições de seguir sua vida sem precisar ir presencialmente nos locais onde são executados os serviços. O professor Ralf, apesar de jovem, está aqui há muito tempo na FAG, né? Está à frente de muitos projetos e eu queria até lembrar um período em que o curso de jornalismo, que é um curso que o professor Ralf coordena, passou por momentos até de contestação, quando uma legislação dizia que profissionais não podiam atuar formados e se estabeleceu que poderiam, mesmo sem o diploma. E mesmo a partir de toda essa polêmica e dessa discussão, o curso de jornalismo da FAG sempre se manteve em pé e sempre colocando profissionais nos maiores veículos de comunicação desse país, né? Não é isso, professor? Exatamente, Afonso. E um detalhe que é interessante, né? O curso de jornalismo, você falou sobre as tecnologias, falou com o professor Fernando, o curso de jornalismo, ele também acompanha essas tecnologias. Inclusive, hoje existe uma área do jornalismo que se chama jornalismo de dados. Então você, a partir de códigos de programação, você cruza páginas de determinadas áreas para você criar uma outra página e essa página, ela gera informações específicas para você. Por exemplo, eu quero pegar uma página do IBGE com densidade, população. Aí eu quero pegar uma página do estado do Paraná e cruzar esses dados. Então, a partir da programação, eu consigo gerar um outro resultado. Ele cria métricas. Para quê? Para o jornalista, isso é vantajoso. Ao invés de eu ficar pesquisando as duas páginas ao mesmo tempo e gerando uma outra informação, não, eu já tenho essa página atualizada o tempo todo. Então, o jornalismo, ele acompanha cada vez mais esse tipo de tecnologia. E esse link com novas plataformas, com engenharia de software, de dados, é muito importante para nós também. É inevitável que a gente relacione as profissões com pessoas. Então, o jornalismo, durante um tempo, tinha-se um vínculo muito grande com aquele jornalista que está na frente da tela, que você assiste lá em casa, nos programas de jornal, enfim. Nós sabemos hoje a quanto é grande a possibilidade de atuação do aluno formado em jornalismo. Eu estou comentando isso porque está na moda e está muito evidente o assessor de imprensa, por exemplo. Não mais de empresas, mas de pessoas, né, Ralf? Hoje é comum que pessoas físicas, né, digam, olha, eu tenho um profissional, um assessor de imprensa, um jornalista que é contratado para assessorar pessoas, empresas, grupos, né? Isso é um mercado novo na área do jornalismo ou apenas a gente está enxergando isso agora? Na verdade, ele é um mercado que já existia, né, por conta dos próprios artistas também. Os artistas, eles sempre tiveram os assessores de comunicação, mas agora com essa demanda dos youtubers também, eles também contam com esse profissional. Os jogadores de futebol hoje também, eles se profissionalizaram muito mais, então você também tem profissionais da comunicação, do jornalismo que assessoram esses jogadores. E é muito bacana, pegando o gancho da sua fala, hoje o perfil do profissional de jornalismo, ele é diferente daquele anterior que ele só tinha uma voz, né, muito bem postada e servia para passar a notícia ali, para passar aquela informação. Hoje não, nós temos uma sociedade diversificada, então nós entendemos que nós temos pessoas diferentes e essa informação, ela pode sim ser passada por pessoas diferentes. Então aquele estereótipo do jornalista mesmo, antigo, né, do Cid Moreira, já acabou, né, então a sociedade ela está se transformando, o jornalismo se transforma cada vez mais com relação a isso. A gente viu nessa polarização de discussões políticas em rede social e tal, no meio dessa polêmica toda, né, jornalistas tiveram também protagonismo, né, não só sendo elogiados, mas sendo criticados também, né, muitas vezes muito mais criticados do que elogiados, né, por dizerem e se posicionarem. Essa questão é discutida no âmbito do curso, professor, sobre a liberdade de poder dizer o que pensa, sobre um jornalista se posicionar na mídia, por exemplo, representando um grupo, representando o que ele pensa, como é que o jornalista se tornou tão importante aí nessa briga política e polarizada que o nosso país viveu nos últimos anos? É, isso é um reflexo, né, dessa nova sociedade, né, nós temos que dar esse espaço para que as pessoas possam argumentar, para que as pessoas possam apresentar os seus pontos de vista. E o que é interessante, a gente discute o tempo todo com relação a isso no jornalismo, o jornalismo, o jornalismo hoje, ele está caminhando para essa, não diria partidarismo, mas você mostrar, olha, esse jornal, ele tem um viés mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, né, isso acontece muito já nos Estados Unidos, você tem emissoras, canais de TV que são visivelmente posicionadas, assumidamente, né, para determinados partidos. E, porque a gente entende, nós entendemos que o ser humano, ele é difícil ele ser um elemento neutro dentro de uma informação. Eu, como jornalista, eu vou passar essa informação para você. A questão é, o conceito de verdade, como que a gente vai trabalhar isso? Eu não posso, em maneira, em hipótese alguma, eu, enquanto jornalista, alterar a verdade, né, então eu tenho que ser o mais neutro possível na informação. Isso é sempre discutido. Até se posicionar sobre a verdade, mas, né? Exatamente, então isso é sempre discutido, isso é sempre trabalhado, para quê? Porque o profissional, que é formado de jornalismo, ele sai com essa formação, ele tem essa noção ética do papel dele na sociedade, né, e o quanto ele é importante para ela. Então, isso é sempre discutido. Muito bem. Professor Fernando, tem gente que pode estar em casa vendo esse programa, ou que ainda não decidiu, o que é preciso ter, que habilidades, quais são as características do aluno que vai gostar de engenharia de software? Bom, para ingressar em engenharia de software não precisa nenhum pré-requisito. O acadêmico vai aprender aqui do zero até o avançado, porém, é necessário que ele tenha uma curiosidade em relação à tecnologia, né, que ele goste de explorar, que ele tenha esse sentimento aí de tentar desenvolver soluções novas. Porque o trabalho do desenvolvedor é criar soluções, né, soluções em tecnologia de software, então ele tem que ter essa vontade aí de criar soluções para resolver problemas ou ajudar pessoas. Então, a gente tem aplicativos hoje para N finalidades, então ele tem que ter essa curiosidade e a vontade aí de criar soluções. Essa molecada que está na internet aí o dia inteiro hoje, pouco produtivo muitas vezes, né, esse cara pode vir fazer engenharia com a gente, não pode? Certamente. Então, essa galera aí que fica o dia inteiro no computador e já tem uma afinidade com o computador, então são as pessoas certas para ingressar nesse curso. Para ser mais produtivo aí, né? Claro, com certeza. E, inclusive, desenvolver seus próprios jogos, né? Não ficar só em casa jogando, vir aqui e aprender a desenvolver seus próprios jogos. Criar jogos, inclusive. Exatamente, criar jogos e ganhar dinheiro com isso, inclusive. Ó, que bacana. Fica aí um recado aí para quem está batendo tempo aí na internet, sem estar produzindo, né? O senhor Ralf também coordena o curso de fotografia, né? Apesar de dar fotografia parecer uma coisa bem mais artística, né, Ralf? Era um curso extremamente técnico também, né? Exato. A gente viu que muitos profissionais, inclusive não só jovens, né? Tem vindo para fazer o curso de fotografia. O que que atrai tanto as pessoas para um curso de fotografia, professor? A fotografia, acho que um dos pontos mais interessantes nela é essa questão da expressão, né? Então, como você mesmo disse, o profissional da fotografia, ele é um artista já por natureza. Então, ele encontra na fotografia o seu modo de se expressar. Então, é muito bacana porque, apesar de ser um curso que, às vezes, as pessoas acham que é necessariamente... Ah, não, eu só vou lá fazer foto. Não, né? Você estuda história da arte, você estuda técnica de iluminação, você estuda também semiótica, você entende que aquela imagem que eu produzo, ela gera um sentido, né? Para quem vai fazer essa leitura da foto. Então, o curso, ele é montado de uma maneira muito bacana para que o aluno saia com essa formação completa. E eu costumo dizer que o curso, quando ele foi elaborado, quando ele foi pensado, ele, basicamente, ele tem alguns pilares, que é a teoria, a técnica, a prática e o empreendedorismo. Então, por quê? Não adianta eu não oferecer a teoria para esse acadêmico, porque senão ele não consegue ter uma sustentação da técnica e da prática que ele vai executar, né? E essa teoria também, junto com a técnica e com a prática, elas geram um arcabouço para quê? Para que eu possa empreender dentro da fotografia. E, nesse momento, entram as disciplinas que são voltadas para o empreendedorismo também. Então, é muito bacana nesse sentido, porque ele sai, realmente, com uma visão de mercado, aonde, no primeiro período, eu já vou desenvolver uma página profissional para esse acadêmico, ele já sai com uma ideia de marca que ele vai desenvolver enquanto fotógrafo, ele já sai com um planejamento daquilo que ele pode fazer nas redes sociais para divulgar a marca dele. E, depois, ele começa com o disciplina de empreendedorismo, gestão de negócios, que vai despertar também o lado dele de empreendedor e fazer com que ele, realmente, faça a sua vida dentro da fotografia. Muito bem. Olha aí, todo mundo tem fotógrafo em casa, não é isso? Sempre. Sempre tem, toda família tem. Então, é importante que você aprenda mais a lidar com essa ferramenta. O mundo das vendas online, na verdade, elas passam pelo mesmo filtro, que são as imagens, que são as fotografias. É por ali que você decide, muitas vezes, sobre um produto ou sobre uma empresa. Então, além de ter essa questão cultural, tem um lado muito técnico, muito profissional, que pode ser explorado por meio dessa profissão. Então, não é, professor? Exatamente. E hoje é muito bacana porque os nossos acadêmicos, eles vêm pela fotografia e eles partem, inicialmente, para estágios também, dentro dos e-commerces que nós temos aqui na região. Às vezes, as pessoas não sabem, mas nós temos várias empresas trabalhando com esse setor aqui. E eles entram para trabalhar dentro da fotografia e acabam também desenvolvendo projetos dentro da área de marketing, por exemplo, que é uma das ferramentas que são ensinadas dentro do curso. Então, o leque para o fotógrafo hoje, dentro do curso de fotografia, é muito grande. Então, por isso é importante essa formação, essa graduação, porque ele realmente mostra uma outra visão. Professor, fale um pouquinho antes da gente encerrar nosso bate-papo. O que é esse curso novo? Do que se trata o curso novo? Qual é o profissional que vai se formar no curso que é a novidade aí no Centro Fágio? Muito legal. Esse curso, basicamente, tudo o que está acontecendo aqui agora, ele precisa de um profissional da área de produção audiovisual e comunicação. Então, para eu poder fazer uma transmissão, para eu poder editar o vídeo, para eu poder fazer uma vinheta, para eu poder editar uma reportagem no veículo de comunicação, para eu poder trabalhar a programação de uma rádio, eu preciso de um profissional desse, para eu criar um jingle de uma campanha, eu preciso de um profissional desse, campanha política, pode ser uma campanha publicitária. Então, esse curso de produção audiovisual e comunicação, ele vem para suprir as necessidades hoje, que são demandas locais e também nacionais, porque a área do audiovisual, principalmente com a internet, desenvolvimento de streamings, de plataformas de vídeo, carece de profissionais que tenham esse domínio. Então, não é simplesmente eu vou ensinar a pessoa a trabalhar com vídeo, não. Ele vai produzir o vídeo com sentido, ele vai aprender a roteirizar aquilo também. E o bacana é que dentro do curso, você tem disciplinas que contemplam também áreas de produção audiovisual dentro do cinema. Por exemplo, quando eu faço um filme publicitário, eu preciso de um diretor de fotografia. Então, você tem o fotógrafo trabalhando, você tem o profissional da área de produção audiovisual que vai trabalhar com essa fotografia. A iluminação é pensada também, como eu vou trabalhar. Então, é muito legal porque abre um campo de trabalho, abre um campo de visão para esse profissional do audiovisual, que é gigantesco.